Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 15 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje. Também é muito importante você inscrever-se aqui no canal para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Aqui o conhecimento é gratuito, aqui é o maior canal de contabilidade do Brasil. E estamos aí então na questão 15. De acordo com a NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, a apresentação das despesas nas demonstrações do resultado do período, poderá utilizar uma classificação com base na sua natureza, se permitida legalmente ou na sua função dentro da entidade. Assinale a opção que contém apenas exemplos de despesas classificadas por natureza. A letra A fala despesas administrativas, despesas com depreciação e despesas com vendas. A B, despesas com benefícios a empregados, despesas com publicidade e despesas com depreciação. A C, despesas com benefícios a empregados, custos dos produtos vendidos e despesas administrativas. E a D, despesas com vendas, despesas com depreciação e custos dos produtos vendidos. Peço que pause o vídeo, tentei responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos fazer um passo a passo aí. O primeiro é identificar a alternativa que apresente corretamente apenas exemplos de despesas por natureza. Então, vamos resolver isso aí. Até aqui, a Fundação Brasileira de Contabilidade tem mostrado uma preocupação muito grande com o nível de conhecimento conceitual dos candidatos. E se você está aqui com o objetivo de se preparar para a próxima prova, eu recomendo que dê atenção aos conceitos trazidos pelas normas brasileiras de contabilidade. De fato, a empresa pode definir o critério que vai utilizar para classificar as despesas. E essa classificação pode ser feita com base na natureza ou na função da despesa. Por enquanto, nenhuma novidade. Toda a prova aí está meio parecida. Mas, basicamente, quando falamos na natureza da despesa, estamos nos referindo ao que originou essa despesa. Ou, em outras palavras, são despesas com classificações mais genéricas. Já a função da despesa são classificações mais específicas e, como o próprio nome diz, são classificadas de acordo com a sua função como parte dos produtos ou serviços vendidos, despesas e distribuição ou mesmo das atividades administrativas. Então, vamos analisar as alternativas e verificar se as despesas que foram apresentadas são classificadas como natureza ou função. Vamos analisar a letra A. Fala o seguinte, despesas administrativas, despesas com depreciação e despesas com vendas. Bom, tanto as despesas administrativas quanto as despesas com venda são classificadas por função, pois essa é a função que elas desempenham na empresa. Apenas a despesa com depreciação é classificada por natureza, pois ela só foi originada pelo fato da empresa possuir ativo imobilizado. Portanto, a alternativa A é falsa, é fake. Vamos analisar a alternativa B, que diz o seguinte, despesas com benefícios a empregados, despesas com publicidade e despesas com depreciação. Bom, todas as despesas dessa alternativa são classificadas por natureza, pois é o que originou a despesa na empresa. Essas despesas só existem, pessoal, pois a empresa possui empregados e ela faz publicidade e possui ativo imobilizado. Qualquer empresa poderia não ter essas despesas e continuar a existir. Portanto, a alternativa B é verdadeira. Agora, vamos analisar a alternativa C, que fala despesas com benefícios a empregados, custos dos produtos vendidos e despesas administrativas. Bom, nessa alternativa, além das despesas administrativas, temos também o custo dos produtos vendidos, que são despesas que estão classificadas por suas funções específicas dentro das atividades da empresa. Portanto, a alternativa C é falsa. E por último aqui, vamos analisar a letra D, que fala despesas com vendas, despesas com depreciação e custos dos produtos vendidos. Bom, aqui é apenas um misturado, um mix de opções que analisamos nas alternativas anteriores. E como já vimos, tanto as despesas com vendas, como o custo dos produtos vendidos, são apenas pescadas por suas funções. Portanto, a alternativa D é falsa também. Sendo assim, o gabarito é a letra B, de bola. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. É muito importante também você inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse aqui. Deixe o seu gostei, compartilhe com aquele seu amigo da faculdade, que vai fazer o exame de suficiência ou que pensa em fazer concurso público, indique o canal Contabilidade TV. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidade.tv.com De lá você receberá um catálogo com todas elas, maneiras de comprar, o que vai ter no conteúdo das apostilas. Enfim, solicite o seu catálogo lá. Vale muito a pena. Muita gente já passou só com as apostilas e os vídeos aqui do canal. No final desse vídeo, eu vou deixar um link aqui do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre curiosidades, vlogs e coisas mais descontraídas. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto ferir um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. Até a próxima.